Federação Pentathlon Timor-Leste, serviço muito com o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, formação para treinador no atleta, será muito que nem tolo novo. Modalidade russa, Federação Pentathlon Timor-Leste, nem bem antes nem, a rua, existe e a Tinarim, rua, sala essência, e na Coto Clubá, continua serviço muito com o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, onde foi capacitação para treinadores no atleta, será nem bem, mas durante nem, envolve-a e a Federação refere. Objetivo russa, formação, ato eleva de aglutando, treinador no atleta, será nem conhecimento. Segundo vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, o subparticipante, será, ato continuo a turma disciplina, ou termina a formação, né? É momento, né? A rua, se vai ter boas, ser, ia por atolo, diga. Que eu nunca posso acolher, e da magna, primeiro, disciplina. Segundo, respeito e terceiro, unidade. Né, factor determinante, importante, qualquer modalidade de esporte. Se a lei, ali é, foi um tolo, né? Disporte, lá, irá lá. Treinamento, nessa agora, tende a boa ser disciplina, banheira, aí tem formador, culia, telemóvel, tende taca, né? Disciplina. Horas, treinamento, horas, 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 não é disciplina, nem mais, tende a arrasse. Respeito. Cata que é uma culia, e até tem de rona, e mande be, bot, lewita, e tem de formadores, tem atenção, unidade. Cata que ita, bahira, lá, baliur, garik, e, kipa, ida, la, belharé, nie, kohrida, nabá, kohrida, nene, nes, neves, nabá, me, be, timor, wang. Buat tolo, né? E, disporto, lá, haketa, malu. Sida, né? E, taketa, susara, talau. I, ne, bedek. Atleta, ida, makalai, ha, buat tolo, né? Sida, nye, kuda, nye, fuam, lalika, kulia, nye, atra, prestação. Ne, buat tolo, né? Importante. Tamba, buat tolo, né? Agora, timor, né? Lai, ha, los. Susara. Difícil, treves. Delio, jovem, da guarané, ha, velatete, momos. Unidade, laia, tamba, itare, problema, ne, be, ne, tamba, laia, unidade. Ne, idade, laia. Representante, confederação de esporto timor-leste, continua pela participante, sida, ne, be, participa, ora, e informação, ne? Ata, proveito, oportunidade, né? O dia, nun, é, bele, sai, liderança, ne, be, qualificado, e o futuro. Buatidam, ma, tu, fote, ne, baita, voces, katak. Ita, vot, tu, informação, oi, ato sai, liderança. Nun, é, liderança, diga, hordi, fote, torne, be, ma, oi, itine, vice-presidente, kudiem. Sai, liderança, atu, atu, itine, a, capacidade, interdactorial, oi, ui, nen, be, que�, a, nesta, presidente, federação, p.t. l on, timor-leste, atu, desde, federação, não existe, acumula modalidade lima, mac, envolve ialaran. Pentalon moderno, timor-leste, E o pantalão consiste em moralidade limã. Ida, marca anotação livre. Ida, selo, salto de cavalo. Ida, selo, esgrima. Esgrima é um choque. Ida, selo, filafale é corrida, cavalo, cura. Ida, selo, esgrima é um choque de tiro, tiro, pistola ou laser. Total, participantes do treinamento e formação Ida, é muito, que é um setor novo. E a duração do treinamento Ida, é um choque. Entretanto, o formador do Bahia Formação Ida, é uma ursinação Brasil, no formação refere a lá durante Lourão Tolo, a rua Abertura e a Lourão do Anulo não se termina e a Lourão do Anulo é sem rua Fulangné. Participa aí a formação NEM, é um diretor geral de esporto, Ministério de Juventude, Esporto, Arte e Cultura, Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Confederação do Esporte Timor-Leste, treinadores no atleta sira. David Gonçalves, GMN.